Hoje é um dia muito especial para todos nós que valorizamos a saúde bucal, né? Pois a gente celebra o Dia Mundial do Dentista, que é um profissional essencial, primordial para a nossa qualidade de vida e também autoestima. Os dentes, como a gente costuma falar, acho que é o cartão de entrada, né? E para marcar essa data, a gente vai falar sobre algo que preocupa muitas pessoas, que é a cirurgia de retirada do siso. E a gente sabe que esse procedimento exige muito cuidado, são cuidados específicos no pós-operatório e para evitar problemas, também para esclarecer, tirar dúvidas e nos orientar sobre esse tema, que é tão importante, a gente está convidando, temos aqui conosco o doutor Igor Carvalho, quero já te dar as boas-vindas, viu, doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E a gente quer saber, a gente sabe que a extração do siso preocupa muita gente. Eu queria que você contasse, doutor, quais são os cuidados mais importantes que os pacientes devem ter nesse pós-operatório para evitar complicações. Porque, como é uma cirurgia muito delicada, e eu lembro que uma vez eu era criança ainda, criança não, já era adolescente, fiz uma operação de retirada de siso e depois peguei sol. Depois isso deu uma série de complicações, inclusive diarreia, febre, mal-estar. O que o paciente tem que se preocupar mais quando vai fazer uma operação desse tipo, doutor? Seja muito bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, primeiramente gostaria de agradecer pelo espaço, principalmente hoje, que é o Dia Mundial do Dentista. Queria também mandar um grande abraço para todos os meus colegas que exercem essa bela profissão que é a nossa. E voltando ao assunto que você falou, é verdade, é uma cirurgia muito complexa, não pode ser feita de qualquer jeito. Então, o primeiro passo é o planejamento e a indicação correta que a gente tem que ter. A gente tem que lançar a mão de exames para poder indicar essa cirurgia. E quando ela é feita, em variação da posição do dente na arcada, ela pode ser um pouco mais complexa ou mais simples nesse sentido. Então, quando ela é realizada, o paciente tem que ter um repouso, no mínimo, de uns sete dias, mais ou menos. Porque ele tem que ficar sem exercer atividade física, pegar muito peso. E o que você falou também, evitar pegar sol. Porque como aquela região vai estar um pouco inflamada, ela foi mexida, está com pontos ali, se você está pegando sol, seu corpo está aumentando a temperatura, então você vai ter uma reação de inflamação exacerbada, né? Que pode te dar algum prejuízo, como você teve aí, que você passou mal. Eu voltei andando da clínica e foi bem complicadinho. Doutor, me diz uma coisa. A retirada do siso, ela tem que acontecer? Esse dente, ele tem que ser extraído? Ou somente quando ele começa a incomodar? Quando ele dá algum problema? Se não der problema, pode deixar ele lá quietinho? Ou a gente, obrigatoriamente, tem que retirar? Não, não. A indicação da extração do dente siso, que é o terceiro molar, como a gente chama, ela tem que ser muito bem indicada. Então, o que acontece? A gente vai observar como é que esse dente está posicionado no arco. Se ele vai estar mal posicionado ou se ele vai estar bem posicionado. Se ele estiver bem posicionado, se ele estiver funcionando ali, mastigando normal e o paciente conseguir higienizar, o dente pode ficar em boca. Agora, se ele estiver mal posicionado, ele estiver inclinado, o paciente não consegue higienizar, tem um capuz de gengiva por cima e a gente vai indicar essa extração. Tá. Quando acontece essa indicação, doutor, e ela não ocorre, tá? Vamos supor que você tenha que extrair aquele dente e você não extrai. O que isso pode ocasionar, trazer para a nossa saúde? Olha, o que acontece? Se ele tiver indicação de ser extraído e não for extraído e somado aí a dificuldade de higienização do paciente, acontece que ele vai ficar ali com uma inflamação crônica na boca, né? O dente vai estar mal posicionado, vai estar acumulando resíduo de alimento ali. Se ele ainda tiver força eruptiva, se ele tiver força para nascer ainda, ele pode impactar com outro dente, você pode passar problemas para outros dentes também. Então é isso, a inflamação vai ficar crônica na cavidade oral ali, então por isso que ele tem que ser feito logo o procedimento. A partir de qual idade, doutor, que ela é indicada esse tipo de extração? Esse procedimento, ele vai estar indicado aí entre 16 e 20 anos, mais ou menos, que é quando o dente ele vai estar para erupcionar, né? Mas se ele já tiver erupcionado e tiver indicação de extração, o paciente tem que fazer o quanto antes, né? Para não ter esse problema de ficar com essa inflamação constante na cavidade oral. Deixa eu te fazer outra pergunta, outra dúvida, doutor. No momento da extração, existe uma maneira correta de se extrair? Porque tem alguns profissionais que preferem quebrar o dente para depois extrair. Já tem outros que extraem ele inteiro, não é isso? E eu não sei se o correto é quebrar, porque pode, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija. E pode ocasionar de ficar, por ventura, ficar um pedaço do dente lá. Qual a maneira certa? Existe uma maneira certa? O que acontece? A gente, quando a gente faz essas solicitações desses exames aí, a gente faz a avaliação clínica do paciente, a gente vai estudar nesse período aí a posição que o dente está, está certo? Se ele estiver com indicação de ser extraído, ele estiver na posição mais fácil, ele pode sair inteiro. Agora, se ele estiver mal posicionado, é interessante que a gente faça essa selecção desse dente para a gente poder tirar ele aos pedaços e ser menos invasivo ao paciente, né? E sobre o aspecto de ficar algum pedaço dentro do dente, desde que não tenha nenhuma inflamação nessa parte que ela vai ficar lá dentro, ela estiver muito próxima a alguma estrutura anatômica nobre, a gente pode sepultar esse pedaço do dente lá dentro sem dano ao paciente. Certo. E o processo de recuperação? Você acabou de falar aqui que o ideal é que fique aí de repouso durante sete dias. Mas, em quanto tempo ele vai estar, a dentição, no caso, vai estar 100% normalizada? A gente espera aí que, em torno de uns 15 dias, o local cirúrgico já esteja com a gengiva quase já toda fechada. Mas, se a regeneração óssea total que vai ficar naquela região ali, ela vai perdurar por mais um tempo. Isso não significa que o paciente não pode voltar a exercer suas funções normais. Mas, em torno de uns 15 dias aí, acho que a região da cirurgia já vai estar toda cicatrizada. Doutor, nesses primeiros dias, tem a questão da alimentação. Deve ter várias restrições no pós-operatório. Aquela velha história, isso é remoso, isso não é remoso, isso pode, isso não pode, isso é duro, isso não é. Existe uma dieta, digamos assim, que a gente tenha que seguir, obedecer no pós? Com certeza. A depender da intensidade dessa cirurgia, como eu posso dizer, pode ser que o espaço lá onde o dente saiu não esteja completamente fechado. Então, a gente tem que indicar aí alimentos mais sólidos e pastosos para que não acumule no local da cirurgia. Porque se vai ficar aquele espaço ali, o paciente come a coisa mais farofenta e acumule naquela região, ele não consegue higienizar, ele pode ter uma inflamação crônica naquela região. Então, a gente indica aí alimentos pastosos e mais sólidos para que facilite a higienização e essa cicatriz, ela feche mais rápido. Existe, vem cá comigo, minha gente, porque hoje é o dia do dentista e nós estamos aqui com o doutor Igor Carvalho, dentista. Nós estamos falando sobre a cirurgia da retirada do siso, que incomoda muitas pessoas e é um grande terror para a vida de todo mundo. Mas hoje em dia, quando a gente fala sobre os dentistas também, muitas pessoas já relacionam as lentes de contato, as harmonizações também e tudo mais. Outro dia tinha até um meme na internet que foi incrível. Chega uma paciente numa clínica querendo realmente fazer ou é uma obturação, uma extração e a dentista só aconselhando. Não, que tal a lente, que tal a harmonização, que tal fazer isso, fazer aquilo? É uma grande brincadeira. Claro, nós temos profissionais que entendem realmente o que o paciente quer. E nessa questão que nós estávamos abordando com relação ao siso, no início da entrevista com o Alex Lopes, é ainda um grande medo, um grande terror das pessoas quando fala vai ter que fazer a cirurgia da extração do siso. É isso mesmo? Com certeza. Quando o paciente recebe essa notícia que precisa fazer uma cirurgia, ele já fica com um pouco de medo. É normal que os pacientes ficam um pouco ansiosos, até porque na imprensa às vezes veiculam certas notícias que dão medo na população. E tem pessoas que já fizeram e que ficaram meio que traumatizadas por técnicas que também não eram tão aconselhadas, ou profissionais que realmente não tiveram ali um jeito de fazer realmente o procedimento. Então tem muita gente que fica assustada com relação a isso. Mas quando a gente fala aí do siso, você como profissional, Igor, a pessoa que está ali com o siso, mas ele não está incomodando, ele não está ali ainda criando um problema, você aconselha a retirada imediata ou deixa ele lá quietinho? Foi o que eu tinha conversado com o Alex no bloco anterior, né? Quando o paciente chega pra gente, quando ele faz as suas consultas de rotina, né? Tem que ser no mínimo aí de seis, seis meses, a gente vai avaliar a posição desse dente, né? Se ele estiver mal posicionado no arco e o paciente realmente tiver essa indicação de extração, é melhor que você faça logo. Porque quando você vai operar uma região que não tem nenhuma inflamação ainda, essa cirurgia, ela tende a ser mais tranquila pro paciente, né? Então, se a gente puder intervir num local... Tem recuperação também, né? Exatamente. Então a gente vai indicar essa extração logo, imediata, pra que o paciente tenha um transcirúrgico, um pós-cirúrgico mais confortável. E como é esse procedimento com relação à anestesia? Algumas pessoas ficam com medo, né, dessa anestesia. Como é o procedimento? Quanto tempo tá levando, em média, pra fazer essa retirada do siso? Olha, precisar o tempo é um pouco complicado, porque tem cirurgia que você faz avaliação do paciente, você acha que o dente é mais complexo, ele acaba saindo de modo mais rápido. Tem paciente que você avalia e pensa, pô, essa cirurgia vai ser bem tranquila, ela acaba complicando um pouquinho mais. Então, eu diria que, no mínimo, uma hora, uma hora e meia que tem que deixar reservado na agenda pra poder fazer. O procedimento é feito sob anestesia local mesmo, né? A gente tem anestesia ali na região do dente pra poder realizar o procedimento. Agora, tem pacientes que tem comorbidades, né, tipo, tem doenças de base, que às vezes é indicado que se faça em hospital, pra poder aumentar a segurança do paciente também. E o pós? Não, o pós também, como eu falei com o Alex no bloco anterior, a gente vai ter uma restrição alimentar aí, indicar comidas mais sólidas, mais pastosas. O paciente tem que evitar pegar sol, fazer exercício físico de grande intensidade, né? Por, no mínimo, aí, uma semana. Que maravilha. Doutor Igor, rede social, pra quem quiser acompanhá-lo também nas redes sociais. Ah, bacana. Primeiramente, eu gostaria de mandar um abraço aí pra equipe da Clínica Carvalho, nesse Dia Mundial do Dentista, né? Nossa clínica já tem 30 anos aí, exercendo odontologia de ponta e de vanguarda. Nossas redes sociais da clínica é Cline Carvalho. E o meu Instagram, que eu também posto muitos conteúdos lá, pros pacientes, né, e também pra colegas, é o dr.igorbcarvalho. Maravilha. Agora, antes só, né, de eu chamar o próximo VT, agora fiquei curioso. Hoje, os pacientes na clínica procuram mais o dentista por uma questão estética ou por uma questão de saúde bucal mesmo? Cara, excelente pergunta essa sua, viu? A gente vive numa cidade turística, o Brasil é um país que procura muita estética, né? A gente, quanto mais o tempo passa, esse avanço de redes sociais, etc., os pacientes têm procurado a gente muito por procedimentos estéticos e afins. Mas ainda tem uma parcela boa dos pacientes que mantém lá suas revisões aí de seis, seis meses, britanicamente também, pra poder estar com a saúde em dia, né? E depois acabam partindo pra estética também. Mas a estética sempre vai estar ali. Sempre vai estar ali presente. O sorriso branco e bem bonito é bacana, né, pra todo mundo. É isso aí.